RKA4JL No vídeo passado, fizemos alguns exercícios de multiplicação com o método de grades e vimos que era bastante simples e direto. Primeiro, fazemos todas as multiplicações e depois todas as somas. Bom, vamos tentar entender por que é que este método dá certo. Parece mágica. E para ver como ele dá certo, eu vou refazer o exercício aqui em cima e depois vou tentar explicar o que fizemos no exercício mais longo. Então, quando multiplicamos 27, podemos botar o 2 e o 7 deste jeito, vezes 48. Eu estou fazendo exatamente o que fiz no vídeo anterior. Desenhamos uma grade, temos uma coluna para o 2 e uma para o 7, assim. E demos ao 4 uma linha e ao 8 uma outra linha. E assim desenhamos as diagonais. A chave aqui é a diagonal, como vocês podem imaginar, senão não a teríamos desenhado. Então, temos as diagonais. Agora, o jeito de vermos isso é que cada uma dessas diagonais é uma casa dos números. Então, por exemplo, esta diagonal aqui é a casa das unidades. Unidades. A diagonal seguinte eu vou fazer em verde claro. A diagonal aqui, na cor verde clara, é a das dezenas. Agora, a diagonal à esquerda ou acima desta, dependendo de como queiram enxergar, eu vou fazer em rosa. Vocês podem adivinhar, vai ser a casa das centenas. E depois, finalmente, temos esta diagonal pequena aqui. Eu vou fazê-la em azul claro. Esta é a casa dos milhares. Milhares. Então, cada vez que multiplicamos um algarismo por outro, é só escrever no espaço certo ou na casa certa. Vocês vão entender em um segundo. Então, fizemos 7 vezes 4. Bom, sabemos que 7 vezes 4 dá 28. Então, é só escrever um 2 e um 8, assim. Mas o que nós fizemos realmente? A melhor maneira de pensar nisso, este 7 é o 7 do 27. Então, é só um 7, tá? Mas este 4 é o 4 de 48. Então, não é um 4 normal, é um 40. 48 pode ser reescrito como 40 mais 8. Este 4 aqui representa, na verdade, um 40. Então, aqui não estamos multiplicando 7 vezes 4. Na verdade, estamos multiplicando 7 vezes 40. E 7 vezes 40 não dá só 28, dá 280. E o 280, como podemos pensar nele? Podemos pensar que é 200 mais 8 dezenas. E é exatamente isso que escrevemos aqui. Notem, esta coluna, desculpem, esta diagonal aqui, esta diagonal bem aqui, eu já disse, é a diagonal das dezenas. E multiplicamos 7 por 40. Botamos o 8 aqui na diagonal das dezenas. Então, isto são 8 dezenas. 7 vezes 40 dá 280. Escrevemos um 2 na diagonal das centenas e 8 dezenas. É isso que quer dizer este 8 aqui. Na verdade, escrevemos 280. Continuando, quando multiplicamos 2 vezes 4, podemos pensar, ah, 2 vezes 4 dá 8. Mas o que estou fazendo, na realidade? Este é o 2 do 27. Isto aqui, na verdade, é um 20. Isto aqui é um 40. Então, 20 vezes 40 é igual a... 20 vezes 40 é igual a 8. E dois zeros é igual a 800. E o que fizemos? Multiplicamos 2 vezes 4 e dissemos, ah, 2 vezes 4 dá 8. Escrevemos um zero e um 8. Assim. Mas vejam onde escrevemos o 8. Escrevemos o 8 na diagonal das centenas. Eu vou usar uma cor diferente. Escrevemos na diagonal das centenas. Então, escrevemos, na verdade. Mesmo que pareça que multiplicamos 2 vezes 4 sendo 8 como contamos, na verdade, fizemos 20 vezes 40, sendo igual, então, a 800. Lembrem, esta é a diagonal das centenas, tudo isto aqui. E podemos continuar. Quando multiplicamos 7 vezes 8, lembrem, isto é realmente um 7. É o 7 do 27. Então, é um 7 normal. Este é o 8 do 48, então, é um 8 normal. 7 vezes 8 dá 56. Botamos um 6 na casa das unidades. 56 são 5 dezenas e um 6. 56. Então, 5 dezenas na diagonal das dezenas e um 6. 56. Em seguida, quando multiplicamos 2 vezes 8, notem, na verdade, não é só 2 vezes 8. Nós escrevemos só 16 quando fizemos o exercício aqui. Mas, na realidade, estamos multiplicando por 20. Isto aqui é 20 vezes 8. 20 vezes 8 é igual a 160. Ou poderíamos dizer que é 100, vejam 1 na casa das centenas, e 6 dezenas. O 160 é isto. Então, o que fizemos nesta multiplicação com o método das grades foi contar todos os algarismos. Os algarismos certos nos lugares certos. Botamos o 6 na casa das unidades, botamos o 6, o 5 e o 8 na casa das dezenas. Botamos o 1, o 8 e o 2 na casa das centenas. Não botamos nada na casa dos milhares por enquanto. Agora que acabamos com a multiplicação, podemos somar. E é só continuar somando. E se tiver alguma coisa que tenha que ir para outro lugar, é só deixar o número como sobra. Então, 6 nas unidades... Bom, isto são apenas 6. Depois, vamos para a casa das dezenas. 8 mais 5, mais 6 dá... 8 mais 5 dá 13, mais 6 dá 19. Mas, lembrem-se, estamos na casa das dezenas. Então, são 19 dezenas. Ou poderíamos dizer 9 dezenas e 100. Sobrou 1 aqui, se conseguirem ver, na casa das centenas. Agora, somamos todas as centenas. 100 mais 200 mais 800 mais 100. Ou... Quanto dá isto? 1.200. Então, escrevemos o 2 na casa das centenas. 1.200 é a mesma coisa que 200 mais 1.000. E agora, só temos 1.000 na diagonal dos milhares. Então, é só botar o 1 aqui. Foi exatamente assim que fizemos. O mesmo raciocínio é aplicado a exercícios mais complexos. Podemos nomear os lugares. Esta era a casa das unidades, aqui. Unidades. E fazia sentido. Quando multiplicamos o 9 vezes 7, estes realmente são 9 e 7. Dá 63. 6 dezenas e 3 unidades. Isto aqui é a diagonal das dezenas. Depois, temos 6 dezenas e 3 unidades. Quando multiplicamos 9 vezes 8, lembrem, 7, 8, 7. Isto é o mesmo que 700 mais 8 dezenas, mais 7. 7 unidades normais. Então, este 9 vezes 8, na verdade, são 9 vezes 80. 9 vezes 80 dá 720. 700... Esta é a casa das centenas. 720. Duas dezenas, aqui. Isso. E aí, continua. Isto aqui é a casa dos milhares. Esta é a casa das dezenas de milhares. Eu vou escrever assim. Esta é a casa das centenas de milhares. E esta é a casa dos milhões. Milhões. Então, fizemos todas as multiplicações de uma vez só e botamos os números em suas casas certas, baseados no que eles realmente são. Esta casa aqui parece que multiplicamos só 4 vezes 8 e obtivemos 32. Mas, na realidade, multiplicamos 400. Isto é 400 vezes 80. E 400 vezes... 400 vezes 80 é igual a 3, 2 e 3 zeros. É igual a 32 mil. É o jeito como escrevemos. Vejam, botamos um 2 aqui. E que diagonal é esta aqui? É a diagonal dos milhares. Então, temos 2 mil e 3 dezenas de milhares. Então, 3 dezenas de milhares e 2 milhares. Isto dá 32 mil. Espero que isso ajude vocês a entenderem. Seria bom fazer em alguns outros exemplos para pegar a prática, até porque às vezes parece uma coisa meio mágica. Tomara que com este vídeo vocês entendam que tudo isto é só um jeito diferente de visualizar as unidades, dezenas e centenas, com a vantagem de ser legal e divididinho, o que não toma muito espaço e nos possibilita fazer todas as multiplicações primeiro e depois mudar o cérebro para o modo soma e sobra.